Sapatinha, bonitinha, cheirozinho, graçadinha, bonitinha Eu quero essa menina pra dançar Sapatinha, gostantinha, bonitinha, cheirozinho, graçadinha Eu quero essa menina pra me amar Ela tem que ser cheirosa Ela tem que ser gostosa Ela tem que ter brilho no olhar E não vai ver meus pontos em diante Ela tem que ser cheirosa Ela tem que ser gostosa Ela tem que ter brilho no olhar E não vai ver meus pontos em diante Sapatinha, gostantinha, bonitinha, cheirozinho, graçadinha Eu quero essa menina pra dançar Sapatinha, gostantinha, bonitinha, cheirozinho, graçadinha Eu quero essa menina pra dançar Eu quero uma menina Sapatinha, gostantinha, cheirozinho, graçadinha, bonitinha Pra fazer amor Eu sinto o teu cheiro Eu quero o teu sabor Eu quero essa menina pra fazer amor Eu sinto o teu cheiro É bonito o teu amor Eu quero essa menina pra fazer amor Sapatinha, bonitinha, cheirozinho, graçadinha, bonitinha Eu quero essa menina pra dançar Sapatinha, gostantinha, bonitinha, cheirozinho, graçadinha Eu quero essa menina pra dançar Eu quero essa menina pra dançar Sapatinha, gostantinha, cheirozinho, graçadinha, cheirozinho, graçadinha Eu quero essa menina pra dançar Se a maldinha, costantinha, bonitinha, gelo, filha, essa minha Eu quero essa menina pra dançar